Quando é que volta sabores de Linux ou já acabou? Vai de eu ter uma ideia, por exemplo, esse é a Dell e eu quero fazer um vídeo, mas eu gostaria de fazer mesmo os vários sabores de Linux, a Dell, quando fosse lançada versão 1.0, que eu acho que vai demorar. Qual distro você usa, Gabriel? Depende. Hoje em dia eu estou usando Fedora e por hora eu não pretendo sair dele. Já sugeriram para eu usar aquele PopOS? Talvez eu venha usar. Mas é que eu gosto tanto do Fedora, galera, que a hora que eu voltei, eu voltei com o maior gosto, estou muito feliz aqui com ele. Então, por hora eu pretendo ficar no Fedora mesmo. O Fedora eu acho, digamos assim, tem gente que vai discordar, mas o centro de inovação do Linux para mim. Ah, mas o Warsh sai tudo mais novinho. É, mas muita coisa nasce no Fedora. O Fedora é sensacional. É o que eu sinto pelo Ubuntu. Não dá para sair dele. Se tem um Ubuntu que eu gosto, é o Ubuntu MATE. Dizem por aí que o Linux Mint é um centro de inovações no que se diz ajudar a comunidade. Até que ponto é verdade? Até que ponto eu não sei. Atualmente estou usando o Linux Mint. Muito boa disso. Não, boa é. Não é que eu ache ruim. É que assim... Mas o centro de inovação, não vejo isso aí tudo não, viu? No Linux Mint. Eu acho isso aí bem o Fedora mesmo. O Fedora eu acho um centro de inovação. Não acho nem tanto o OpenSUSE, eu acho mais o Fedora mesmo. Legal o Debian, eu acho ele focar na questão de estabilidade. Tudo bem que você tem quatro tipos diferentes, mas geralmente a gente foca em Unstable, Test e Stable. E para chegar até mesmo a Unstable, meu Deus do céu, as coisas demoram para caramba. É, o Linux Mint tinha um centro de fork e ação. É, ele é mais o que... Não é nem fork, né? Ele é mais uma remasterização, o que eu não acho nada ruim. Mas... Não vejo grande coisa não. Eu acho legal ele uma versão do Ubuntu, do Debian, com... Trabalhada a forma que eles querem, sabe? Tipo, personalizada, vamos assim dizer. Não é tudo fork, caramba. Então, muita gente gosta do PopOS, né? Eu cheguei a pensar e usar, mas... É que eu tenho uma preguiça de desinstalar, instalar de novo. Ah, não sou o melhor pessoal para isso não, gente. Nesse ponto eu sou preguiçoso demais, meu Deus do céu. Viu o sistema da Microsoft usando o S3? É o outro que eu quero debater também, essa questão do sistema da Microsoft. Você sabe como está a questão de driver ter nesses sistemas imutáveis como CoreOS e Silverblue? Especialmente a respeito de drivers de vídeo. Melhor pessoa para responder isso, Renato. O canal FESOS que está aqui. Drive da NVIDIA é compatível com Silverblue e já vem muito com Endless OS, que também usa o S3. Legal. Qual a distribuição indica para desenvolvimento web? Cara, então isso vai muito de gosto, porque assim, eu indicaria o Fedora, tá? As ferramentas você vai ter mais recentes e tal, vai funcionar muito bem. Mas eu vejo, por exemplo, desenvolvedor usando o Ubuntu, vejo desenvolvedor usando o Linux Mint. Vai lá e testa. É a única coisa que eu posso te dizer, cara. Eu trabalhei em uma rede social uma vez que os desenvolvedores lá usavam o Ubuntu, cara. Então, assim, por isso que eu te falo que eu vi isso, entendeu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.